Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Filha da apresentadora Monique Evans, a modelo Bárbara Evans faz sua estreia como atriz na minissérie Dois Irmãos, da Globo. A loira tentou a carreira no passado, em testes para malhação, mas foi reprovada. Nesta quinta, doze, ela surge glamourosa em cenas de sexo selvagem com o galã Cauã Raimonde. Sua personagem, Lívia, será mulher de A-Club, o gêmeo estudioso que vira engenheiro. Aos 25 anos, a jovem conta que foi convidada para participar de Dois Irmãos pelo diretor artístico Luiz Fernando Carvalho. Não precisou fazer testes. Foi depois de ela se expor no reality show A Fazenda, da Record, em 2013, e protagonizar barracos no confinamento. No primeiro capítulo em que aparece, porém, Bárbara quase não tem falas, mas protagoniza duas transas ousadas. Na primeira, ela procura A-Club quando ele está se despedindo de Manaus. O gêmeo introspectivo está de viagem marcada para São Paulo, onde estudará na Escola Politécnica da USP Universidade de São Paulo. Lívia ouve umas grosserias da possessiva Zana. A-Club é um gêmeo rejeitado pela mãe, que atribui a rivalidade entre os gêmeos à loira. Foi por causa dela que o mar surtou e cravou uma garrafa na cara do irmão. Na infância, gerando conflito familiar. Sem falar nada, Lívia e A-Club se beijam no jardim da casa e se escondem atrás de uma moita. Lá, eles transam com voracidade, enquanto a Índia Domingas os espia e o público ouve os gemidos da loira. No mesmo capítulo, eles se reencontram, tomam espumante e mais uma vez se atracam. Para Bárbara, o mais difícil é passar verdade. Ela afirma que não existe preparação para cenas de sexo ou choro. Entrar na personagem é o principal. Uma vez nela, você faz o que vier e deixa fluir. Quando vê, aconteceu. Sexo, não tem nada de mais. No fim, é como chorar em cena e viver a emoção. Ali você está fazendo um trabalho e tem que se entregar. É uma arte com muito bom gosto, comenta. A novata conta que a sequência que mais mexeu com ela foi uma de briga, recheada de drama. Revela que sua mãe ficou orgulhosa de sua conquista. Um convite para fazer um papel na Globo, quando ela nem era atriz. Estava trabalhando como modelo. No começo, minha mãe teve um pouco de apreensão, mas depois se acalmou. Mostrei para ela que tem toda uma preparação antes de gravar e isso a tranquilizou. Recorda-se a loira. A minissérie foi gravada no primeiro semestre de 2015. Bárbara tem vontade de continuar trabalhando como atriz, mas a carreira ainda está engatinhando. A loira define a sua personagem como uma mulher sexy, sem ser vulgar, fina, poderosa e plena. A Lívia é uma mulher muito confiante, mas, ao mesmo tempo, uma incógnita. Ela tem certeza de tudo o que pretende fazer, mas os outros não a entendem. É uma mulher muito misteriosa. E realmente é isso que elegante Lívia passa a surgir em cena, mas sem nada dizer. No capítulo de hoje, Jacob se forma engenheiro e prospera na vida. Ele manda cartas para os pais, que vão comemorar suas conquistas e ficam sabendo que ele se casou. Mas se a clube não diz o nome de sua mulher nas mensagens original, www.http.com.br A CIDADE NO BRASIL